CAPÍTULO 731 O FIM DA GUERRA PAI REAL O som da arca da fênix divina incendiando fez Feng Shuiir voar para fora do salão principal, mas ela chegou apenas a tempo de ver traços de uma sombra vermelha desaparecendo no oeste. Seu pai real foi embora, Yun-The virou e disse para ela. Mas por que o pai real foi embora desse jeito, sem ao mesmo me dar adeus? O pequeno rosto de Feng Shuiir exibia leve perplexidade. Essa era a primeira vez que ela tinha, desde que nasceu, saído do lado de seu pai e da seita da fênix divina. Seu pai real estava preocupado que assim que ele te visse, ele ficaria relutante de partir sem você. Além disso, ele acredita em você do jeito que você está agora, e é claro, ele acredita em mim também. Yun-The disse, sorrindo, você talvez precise ficar na nação vento azul por um longo período de tempo no futuro. Não é apenas sobre não poder encontrar seu pai e seus parentes, você também estará cercada de estranhos. Está com medo? Ah, claro que não! Feng Shuiir gentilmente balançou a cabeça e sorriu levemente, porque eu ainda tenho o grande irmão Yun do meu lado. Yun-The deu um passo à frente e pegou sua mão. Com um tom gentil, ele disse, fique tranquila, Shuiir. Durante esse período de tempo na nação vento azul, você não precisa responsabilizar-se por nada. Você pode fazer o que quiser, e ir a qualquer lugar, e se você estiver disposta, eu te acompanharei. Ur-Hun Feng Shuiir concordou vigorosamente com sua cabeça, suas sobrancelhas curvando-se em um arco enquanto sorria. Com apenas poucas palavras de Yun-The, seu pânico se acalmou, apenas deixando felicidade transbordando em sua alma, Obrigada, grande irmão Yun. Cunhado O som do vento se bilou atrás deles conforme se Aiwamba avançava apressadamente. Número 1 Abaixo dos Céus, Dong Fang Shiu e Chin Vu Chang seguiram logo após. Ao ver se Aiwamba, Feng Shuiir sorriu recatadamente, nos encontramos de novo, grande irmão robusto. Eu ainda não agradeci o grande irmão robusto por ter nos protegido anteriormente na profunda arca primordial. He he, se Aiwamba riu constrangidamente, é meu dever. Fazem três anos desde que nos encontramos, mas a pequena irmã Shuiir não parece ter mudado muito. Mas o grande irmão robusto parece ter, crescido. Feng Shuiir curiosamente olhou para Si Aiwamba. Três anos atrás, Si Aiwamba bloqueou Ye Xingani e Feng Feiyan com seu corpo, possibilitando ela e Yun Che a escapar na profunda arca primordial. Em adição, Si Aiwamba era da família de Yun Che, muito importante para ele, então Feng Shuiir tinha fortes sentimentos familiares por Si Aiwamba. Ela subitamente sorriu e disse, além disso, grande irmão robusto tem ficado realmente incrível, até mesmo alcançando o nível 6 do profundo reino soberano. Pode ser que você até seja mais forte que meu avô. He he, he. Si Aiwamba piscou, como você sabia? Meu cunhado te contou sobre isso. Yun Che riu, Shuiir é agora uma monarca nível 8, para ela sentir o nível da sua profunda força é simples. Arroba jogo da velha por cento. Si Aiwamba exclamou em surpresa, boquiaberto. Atrás dele, Dong Fang Shui e Chin Vu Shang abalaram-se, quase caindo do céu. Mon? Monarca nível 8? Número 1 abaixo dos céus perguntou, atônito. Si Aiwamba de 21 anos atingindo o assustador poder de um monarca nível 6 já foi o suficiente para surpreendê-lo, e ainda assim, essa jovem dama na frente dele com um rosto não inferior ao da pequena imperatriz demônio, e no qual Si Aiwamba tinha dito que não tinha nem 20 anos, era na verdade um monarca nível 8. Isso era bem mais alto que seu pai maior ambição abaixo dos céus. Nesse continente céu profundo, como poderia ter uma existência tão intanguível e ilógica? Co, como esperado da pequena irmã Shui-er, isso, isso é incrível. Si Aiwamba engoliu seco e balbuciou. Dong Fang Shui e o resto também estavam chocados há um bom tempo. Um monarca nível 8 era um conceito que eles nem ousavam pensar sobre. Si Aiwamba sacudiu sua cabeça e finalmente foi direto ao assunto, cunhado, eu vi que Feng Yang Kong embarcou na arca da Fênix Divina e foi embora. Por que pequena irmã Shui-er ficou para trás? O que aconteceu? Sobre isso, Yun Che estava prestes a explicar a essência da situação para Si Aiwamba e Dong Fang Shui-er quando ele de repente percebeu que Kei-er não tinha saído do salão. Ele franziu a testa e soltou a mão de Shui-er. Shui-er, explique o caso para eles de maneira simples. Eu vou ver se Hu-er está bem. Yun Che então rapidamente voou de volta para o salão vento azul. Como esperado, Kei-er estava sentada, para ser mais preciso, caída no trono. Seu rosto estava pálido e sua aura fraca. Yun Che imediatamente foi até ela, esticando-se para alcançar seus ombros e gentilmente infundiu uma corrente de profunda energia em seu corpo, você está bem, Hu-er. Kei-er concordou levemente. Ela deitou sua cabeça contra seu ombro, seu rosto mostrava cansaço, porém continha um sorriso. Sua profunda força estava apenas no profundo reino espiritual, mesmo assim ela não cedeu à imensa pressão de Feng Ying Kong. Assim que Feng Ying Kong saiu, a pressão desapareceu e ela quase imediatamente entrou em colapso. Apenas foque em descansar, não pense em nada mais. Feng Ying Kong já foi embora, deixando Shu-er para trás. Nossa nação vento azul está segura. Yun Che murmurou enquanto abraçava-a afetuosamente. Uhum, Kei-eu fracamente afirmou, isso tudo é graças a você meu marido, se não fosse por você. Não, Yun Che sacudiu a cabeça, tudo isso é por causa de você, Hu-er. Se não fosse por você aguentando tudo nesses últimos três anos, nós não teríamos uma conclusão assim hoje. Comparado com o que você tem feito nesses três anos, as coisas que eu fiz nesses últimos dias não valem nem a pena serem mencionadas. Ré, Kei-eu riu suavemente. Não havia nenhuma sombra de estresse ou de escuridão em seu riso, meu Junior Yun, meu marido, você sempre consegue me fazer feliz. E Hu-er, você sofreu tanto nesses três anos que eu não tenho nem coragem para pensar sobre isso. Eu odeio o império da Fênix Divina, mas é apenas certo que você os odeiei mais do que eu. Yun Che deu voz à pergunta que estava em seu coração, porque você fez uma decisão daquelas frente a Feng Ying Kong, que estava disposto a aceitar qualquer tipo de punição. 50 bilhões como compensação pode ser muito para nós, mas para a seita da Fênix Divina, isso pode ser conseguido facilmente. Isso é porque qualquer punição dada vai apenas trazer emoções e triunfo a curto prazo, mas em retorno, vai plantar sementes de ressentimento e ódio nos outros. Isso irá trazer sobre nós um ciclo vicioso e a história irá se repetir, podendo até estourar em uma guerra de escala completa em um futuro próximo. Em comparação à Fênix Divina, vento azul é fraca. Se isso acontecer, quem irá afundar em tempos desfavoráveis com certeza será a vento azul. Não é exatamente, perdão por si só também, afinal... Que eu sorriu. Meu marido e eu nos apossamos da mais preciosa princesa de neve da Fênix Divina. Se nós deixarmos a pequena irmã Shuiar casar com você, meu marido, será mais benéfico para o futuro da nossa nação vento azul do que ocupar metade do território da nação da Fênix Divina. Para mim, essa será a melhor resolução também. E um tia gentilmente apalpou as bochechas dela, murmurando, você é a governante desta nação, e ainda assim você está iniciando um casamento entre eu e outra mulher. Além disso, ela será concebida como esposa legítima com os mesmos status que você, você não sente isso como sendo injusto contigo. Que eu sorriu ligeiramente, gentilmente sacudindo sua cabeça. Eu podia apenas sonhar em estar contigo no passado. Mas agora, meu sonho se realizou, e eu sou a pessoa mais feliz e contente do mundo. Não tem como haver injustiça nisso. Pequena irmã Shuiar é a garota mais perfeita que eu já vi em minha vida. Sua aparência, caráter, educação, status, profunda força, tudo sobre ela é impecável. E é claro, a dama mais perfeita do mundo deveria pertencer ao meu marido. Ré, eu desejo fortemente para que as coisas mais perfeitas do mundo pertençam ao meu marido. E o Ir, e um che suspirou enquanto um sentimento acolhedor espalhou-se por todo o canto de seu corpo. Ele sabia que ele não podia desapontar Keil, nem mesmo um pouco. Marido, acomodada em seu abraço, Keil fechou seus olhos e sussurrou, Você não vai me dar uma criança. Quando ele for mais velho, eu o darei o trono. Desse jeito, eu posso ficar do seu lado e pertencer a você de verdade. E um che gentilmente concordou enquanto seus dedos acariciavam-na em seu pescoço branco como a neve. Ele abaixou sua cabeça e sorriu, Então nós temos que fazer o nosso melhor a partir de hoje, certo? Apesar de Keil estar com os olhos fechados, Suas bochechas brancas começaram a lentamente ficarem imbuídas de vermelho. Ela timidamente mergulhou sua cabeça mais fundo em seu abraço. Foi apenas um tempo depois que ela finalmente emitiu um suave, em tom agudo, gemido, Amen. A partir do segundo dia que a Arca da Fênix Divina partiu, Houve uma rápida reorganização de todas as tropas da Fênix Divina que estavam estacionadas na Vento Azul. Apesar das tropas não retirarem-se completamente da Vento Azul, Todas as tropas foram tiradas da Cidade Imperial e dado ordens estritas para não invadir novamente. A invasão da Nação Vento Azul pela Nação da Fênix Divina culminou nessa inesperada resolução. O desenvolvimento da situação mais tarde chocou o continente céu profundo inteiro. No quinto dia do retorno de Feng Yang Conga a Fênix Divina, Ele anunciou que a família Imperial Vento Azul seria recompensada com 50 bilhões de profundas moedas roxas, Também presenteadas com um adicional de 30 toneladas de cristais roxos E 13 mil conjuntos de armaduras leves e armamentos refinados com a chama da Fênix Divina. Na tarde do mesmo dia, Dezenas de milhares de soldados da Fênix Divina começaram a aparecer e adentrar a cidade Imperial da Vento Azul, Mas não para uma invasão. Dessa vez, os soldados estavam sendo mandados para a Vento Azul Para que ajudassem e reconstruíssem as estruturas que foram destruídas durante a guerra. As notícias de Unti matando vários príncipes da Fênix Divina, Elders e arruinando a cidade da Fênix tinha se espalhado amplamente entre os sete reinos. Até a pessoa mais estúpida teria sido capaz de adivinhar o que tinha acontecido entre os dois. Apesar da nação Vento Azul ainda estar em uma bagunça, Ela finalmente viu a calmaria depois da tempestade. A nação inteira estava em uma contente celebração, Pois incontáveis cidadãos da Vento Azul não precisavam mais fugir, Eles todos retornaram às suas terras natais chorando e rindo. Ao mesmo tempo, eles gritavam o nome de Unti, Porque eles sabiam que esse era o homem que salvou a nação Vento Azul da beira da destruição. Além da nação Vento Azul, As outras seis nações estavam sem dúvida alguma extremamente chocadas. Teria feito sentido se a Fênix Divina apenas recuasse, Mas a Fênix Divina não apenas retirou-se, Como eles adicionaram uma soma alta como compensação, E eles ainda até mobilizaram perto de 70% de suas tropas para ajudar a reconstruir a Vento Azul. Para a Fênix Divina ter feito uma coisas dessas, Mesmo se fosse pela mais simples das razões fazia as nações tremerem de medo. Pelos últimos dias, Os governantes da corrente marítima, Demônio Negro, Flor do Amanhecer, Grande Ajura, E Incenso Divino estavam sofrendo de noites sem sono e perda de apetite. Afinal, Durante esses três anos quando a Vento Azul estava sofrendo diante da Fênix Divina, Não importa como a Vento Azul abaixasse sua cabeça ou quase implorasse por assistência, Eles tinham, ao invés de ajudar, Ignorado, E até rasgado a carta de apelo. Não seria brincadeira de criança para a Vento Azul ter vingança sobre eles Se haviam conseguido encurralar o Império da Fênix Divina a uma promessa dessas. Especialmente com a personalidade teimosa de Untie e seus métodos violentos. Todos os cinco governantes tinham testemunhado isso pessoalmente três anos atrás, Durante o torneio de ranqueamento das sete nações. Após deixar de lado a sombra que a nação Vento Azul tinha vivido, Eles começaram o seu processo de recuperação e Keio naturalmente começou a ficar mais ocupada. Ela tinha que organizar interesses naturais no dia, e esperar por Untie na noite. Untie, em contrapartida, estava excepcionalmente ocioso. Toda manhã, ele ia visitar o túmulo de Kevin e para acompanhar Feng Shui. Como uma forma de redimir os pecados de Feng Ying Kong, Feng Shui resolutamente insistiu em ajoelhar-se em frente ao túmulo de Kevin e por dez dias e dez noites, E Untie e Keio não tinham escolha se não aceitar. O resto do tempo foi gasto viajando entre a Cidade Imperial Vento Azul e Cidade Nuvem Flutuante. Dez dias depois, Conforme a manhã se aproximava, o céu clareou. Keio estava acordada, mas com seu corpo macio e suave como uma jade emaranhado com o de Untie, Ela estava relutante em levantar. Seu ombro, deslumbrantemente pálido como uma porcelana, saltou do cobertor bordado. Sua Majestade, o soberano da nação Flor do Amanhecer, Givan Lee, busca uma audiência. Givan Lee tem esperando fora do palácio desde as três da manhã. De trás da cortina, a empregada do palácio de Keio reportou respeitosamente, com os olhos semi-abertos, Keio gentilmente girou seu corpo ao abraço de Untie e disse lentamente, anotado, deixe ele esperar mais uma hora. Entendido. Assim que a empregada do palácio saiu, Keio abriu seus olhos e jogou o cobertor. Naquele segundo, uma ampla expansão de uma pele como uma jade e branca como uma neve foi revelada aos olhos de Untie. Untie esticou sua mão e puxou-a de volta em seu abraço, porque se importar de encontrar com ele. Só fale para ele deixar o tributo e depois desaparecer. Keio riu suavemente e sacudiu a cabeça, está na hora de você levantar também, meu marido. Pequena irmã Schuier já tem se ajoelhado por dez dias e dez noites completas em frente ao túmulo de meu pai real. Se você não for buscá-la, eu vou morrer de preocupação. Keio facilmente envolveu uma musselina de fênix em seu corpo. Ela ajoelhou-se na cama, e com um par de mãos, magras, e com o dia dos brilhantes, ela vestiu Untie e penteou seu cabelo. Ela então vestiu-se em uma túnica de fênix e um diadema, antes de apressar-se para preparar café da manhã para Untie. Assim que saiu do palácio, Untie rapidamente voou rumo ao norte da cidade. Na frente do túmulo de Kevany, uma jovem dama ajoelhava-se quietamente, sua cabeça curvada e suas mãos juntas em frente ao seu peito. Seu rosto branco como uma neve era calmo e sincero. Seus longos cabelos e saia eram molhados pelos orvalhos da manhã, apresentando uma elegante porém solitária silhueta que despertaria uma dor contorcida no coração de qualquer um assistindo. E aí E aí E i